Quem pensa que ocupar o posto incontestável de melhor amigo do homem é uma tarefa fácil está enganado. Dezenas de cachorros treinam duro na unidade canina da polícia na cidade colombiana de Medellín. Os cães são de raças diferentes, mas a intensidade do treinamento é a mesma. Tanto exercício é para que os animais fiquem aptos a agir nas situações mais adversas, como na busca por drogas, explosivos e até mesmo no resgate de pessoas. Com tanta boa vontade para ajudar, dá para chamar esses seres de irracionais?